E aí pessoal, estamos de volta aqui exatamente de onde paramos, tá? Vamos lá! Aqui ficou alguma coisa, órvora Então agora a gente vai fazer o puzzle da torre do relógio, né? Eu acho que eu tô... Vamos ver, né? Se tudo isso aqui vai dar certo, vai ser suficiente Vou colocar minha bateria para carregar Um minutinho, pronto Ah, esqueci Esqueci Eu esqueci Agora sim Eu esqueci de virar a manivela, né? Vamos lá Beleza, eu já peguei o que tinha aqui Agora Oi, amigo Vamos lá que agora o Otaku está louco Oi, Mr. X O senhor está bom? O senhor está bom mesmo? Eu fiz a virada muito próxima para ele, né? Não façam isso Caramba, ele está muito próximo ainda Vou ter que tentar lurar ele De boinas Cadê? Olha o Margen ali, ó Doido para te pegar Beleza Beleza Agora aqui Opa Opa Isso aqui Isso aqui que é ruim, viu? Tem que torcer para ele não estar aqui Está Tentar trazer ele aqui para dentro Dar um dedo nele aqui, ó Oi, senhor Tudo bem? Se você sai correndo Ele te pega ali na porta E o menino é forte, hein? Olha o Margen onde ficou Ele vai ficar parado até agora ali Vagabundo A gente está correndo, né? Vai, 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 vai Sai, cena Vai, vai, Leon Solta aí o negócio Caramba, o bicho O bicho realmente Aqui, ó Fica esperto Esse menino aqui é doido para pegar a gente Que susto Que susto O cara fez um barulho E o bicho é que ele estava me pegando Deixa eu tomar até um Nescauzinho aqui Vai me acalmar Beleza? Eu ainda fico tenso Quando o Mr. X está andando Não sei por que Olha o componente ali Dá para ter pego, né? Ah, estou sem espaço Vou jogar você fora Ah, eu podia ter guardado aquela chave Não vou mexer nela agora Só depois mesmo Quando eu for Querer voltar para cá Aqui a gente Ah, eu esqueci de colocar Eu sempre Eu sempre me embanando nessa parte O Mr. X Ele me deixa tenso Aquele espaço dele Perto aqui Não me deu muita paz Beleza, então aqui a gente vai colocar A grande, né? A grande, né? Não peguei a caixa, né? Não peguei a caixa Caramba, o cara já está aqui perto Tá louco, velho Deixa a gente Deixa a gente em paz Feliz Vivaço Vivaço Vivaço, malandrinho Tá bom, viu? Só ver se eu tenho O que eu tenho para fazer aqui Deixa eu pegar outro componente Já vou abrir os dois Nem para fazer aqui Nem para se preocupar muito com esses caras, tá? A gente nem volta Nem volta mais para passar aqui Então é besteira Aqui eu só não posso esquecer que eu deixei Eu não voltei para acabar com os cachorros Então provavelmente eles vão estar aqui Provavelmente não, né? Eles estarão aqui Beleza Acabou-se? Acabou 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 minhas balas também Estou lascado Beleza Eu tenho uma granada de flecha ainda Vai ser o suficiente Para a gente passar Caramba, eu estou sem bala nenhuma Se eu não encontrar nenhuma bala Eu vou ser obrigada A recorrer para a pistola Pelo menos para a pistola Infinita, né? Olha o maluquinho de preparar, velho Tá vivaco Bora sair desses esgotos Esgotos não, do Da delegacia, né? Eu sou péssimo nisso aqui, tá? Já para ficar claro Ahn Ahn Aí que ele vai acreditar Mais na ida, né? Você me disse que essa entrevista É sobre a nova universidade A Umbrella Setup Vamos lá, Lynette Ninguém se importa Eles querem saber O vírus Onde você está com isso? E aquele grande Sinkhole Em uma cidade Que, por exemplo O rumor tem que ir Para o seu laboratório Agora Você vai falar com mim Ou você vai... Essa entrevista está terminada Caramba O que eles estão depois? Isso não é bom Beleza Ó quem vai estar vindo aqui esperando a gente Ó Putaço Dê-me um descanso Ai, vai, vai, vai Ai, quase 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 Ó, aqui, ó A granada de flecha Serve Para passar por aqui Tranquilo Porque o queridão Continua atrás da gente Beleza Essa é a nossa nova dele Dá uma atenção Como, otário? Ela vai cair Daí nem pensou Que ela podia morrer Na batida Isso está ficando velho Saber Que ela pode morrer É duas vezes Eu não percebi que você está mantendo Olha, isso não é um jogo Você tem que morrer Não tem que morrer Aqui Eu acredito que você tem a cartão Sim E isso Eu esperava que você poderia explicar o que está no lado Talvez Depois que eu ouço Vamos sair daqui E é isso aí Agora a gente está pronto, né Para sair do Do delegacia Beleza Olha o tanquizão aqui já Mostrando que a cidade está um caos Para Lagi Muitos Então Tento Então aqui a gente vai pegar mais um upgrade aqui ó Eu acho que sua filha precisa de ajuda, senhor Não diga-me como lidar com minha filha Deixe ela Não! Espera! Descubra-se Nós precisamos terminar ela antes que ela se torna Terminar? É minha filha filha Ada Deixe ela ser Amor? Sweetheart, eu disse que você se torna Dad Daddy Daddy, está aqui Ok? Aquelas coisas fora Olha o que eles fizeram para nós Você é um avião Você deveria saber algo Como isso aconteceu? Ela era a nossa amelha Mãe Você está dormindo, meu amigo Ok? Ok? E eu vou te dar para casa também Ok? Mãe 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 Você sabe? É uma coisa para manter a verdade Mas por que ele? Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui E parar quem está atrás A ajudar as pessoas como eles? Mãe É por isso que eu entrei as forças Minha missão É a toda a operação da Umbrella Nós não conseguimos sair Mãe 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 Bom É Então aqui, né Desculpa a demora Estava resolvendo o negócio aqui no celular É Então aqui a gente viu, né Infelizmente, o fim do Candle Que eles deram uma oportunidade bem maior assim, né No caso dele E aqui é a parte onde tem mais diferença, né Nas duas campanhas Isso explica as coisas horríveis que eu vi Eu estou sem Nada aqui de De itens E é por isso que eu estou procurando a Annette Birkin Ela é a pessoa na Umbrella responsável por deslizarem o vírus Eu vou trazer ela Essa é a forma que nós chegamos a Annette Basado no que você disse O cair parece adequado Bem disse Depois de você Nossa, obrigado Obrigado Eu não posso imaginar um verdadeiro cientista estar aqui Segundo a H.Q. Isso leva direto para a Umbrella Secretaria Vamos lá Os cairos são dirigidos pela cidade Como eles poderiam ter uma cidade sem as autoridades saberem? Bem-vindos para a América Corporal A Umbrella é uma cidade controlada por anos Jesus O que o dinheiro faz, né A Umbrella praticamente manda na cidade Não pode Fique quieto Deus só sabe o que está acontecendo Mas aqui nós temos Ah, eu esqueci até de combinar aqui Eu não vou precisar tantas dessas coisas aqui Eu vou precisar talvez Talvez não, certeza né Pegar a missão Com a... A pistola de munição infinita Talvez Talvez Por mais que ela Ela vai ser um pouco pior do que a que eu estou usando, né Que a minha já está cobrindo Ah, acho que... Nossa, mas só isso Munição, velho Eu gastei muita munição, né Olha o bichão vindo Olha o bichão vindo Leon, saia de lá Beleza, agora é sobreviver, né Aqui... Ficou meio palha essa briga aqui A gente saltei para um lado, depois para o outro Caramba Nada realmente... Admirável Beleza, esse último aqui só sai correndo Pode ir pelo meio mesmo Mas corre, né Leon Pelo amor de Jeová Beleza Aqui tem até uma granadinha, né Caso você chegue aqui sem bala É que agora é só esperar a dona coisinha chegar Opa Beleza Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Umbrella Vendê 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 Vem Eles não vendem os monstros Eles vendem os vírus que eles fazem E a nete who faz os vírus Enquanto isso que era A nete é muito mais perigosa É, rapaz O bicho pegou aqui Aqui eu acho que tem Save Sei lá, nem lembro mais Aqui tem uma sala de save Sala de save Quer dizer que estamos seguros por um momento Eu vou aproveitar pra dar uma Salvadinha aqui E já deixando pro próximo vídeo Pra gente terminar Nesse vídeo a gente conseguiu fazer bastante coisa Já conseguimos sair da delegacia Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha Se não gostaram, deixa um desjoinha E se não tá inscrito, se inscreve aí no canal Quem sabe você goste do conteúdo E falou